Está reaberta a sessão. Boa tarde a todos e todas os deputados e deputadas. Quero aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem antes do início da sessão ordinária. Queria fazer, deputada Franciane Mota, tudo bem, deputado Chico Machado. Nós tivemos, dentre os nossos amigos aqui, o funcionário servidor dessa casa, que inclusive trabalhou junto com o deputado Paulo Mello, o funcionário Fernando Salgado. O Fernando trabalhou com a gente um período, além de funcionário da casa, no gabinete, trabalhou junto e, infelizmente, nós perdemos um amigo, o Fernando Salgado, para a Covid. Então, nós fizemos uma proposição de uma medalha Tiradentes pós-mortem. E está aqui parte da família do Fernando, a Fernanda, mais uma sobrinha, outros familiares. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, convidar o Fernando Salgado, várias pessoas aqui conheceram, foi diretor da casa, deputado Luiz Paulo. E sempre nos honrou com o seu trabalho, com a sua vontade de servir dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu queria convidar a família da Fernanda e os familiares que estão aqui, que viessem receber, que viessem receber essa homenagem. E queria convidar também a deputada Tiaju e a deputada Franciane Mota, que o Salgado também trabalhou, deputado, com o deputado Paulo Mello, quando presidiu a casa, o Fernando foi diretor com ele. Então, é uma justa homenagem. E eu tenho certeza que todos os servidores da Assembleia do Estado também se sentem honrados com essa homenagem pós-morte. Obrigado. 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 Bem, queria convidar também, antes de encerrar, o vereador Pedro Paulo, faz favor, vereador, entregar também uma homenagem ao vereador Pedro Paulo, de Aperibé, que está aqui presente, vereador de oito mandatos, Tia Ju. Queria pedir a Tia Ju que fizesse a entrega. Dessa homenagem, esse vereador, deputado Luiz Paulo, recebeu muito de V. Exª em Aperibé, quando V. Exª nos dava a honra de estar sempre pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Vereador, antes de começar, vereador Luiz Paulo, o vereador tem oito mandatos, lá de vereador. Então, a gente, como uma casa legislativa, precisa reconhecer o sofrimento de um vereador de uma cidade de 10, 12 mil habitantes, ter oito mandatos, oito mandatos, Marta, não é brincadeira. Bem, gente, obrigado pela disposição do tempo, pelas homenagens, o vereador vai continuar nos acompanhando aqui. Vamos à nossa pauta. Anuncie, sessão ordinária, dia 9 de março de 2022, regime de urgência, votação e discussão única, projeto de lei 2890 de 2020, autoria do deputado Daniel Librelo, que cria o programa de fornecimento de absorventes e dientes para a população em situação de rua, pareceres das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade com emenda, de defesa dos direitos da mulher favorável com emenda da comissão de condição e justiça, de defesa dos direitos humanos e cidadania favorável com emendas, de saúde favorável, de orçamento, finanças, utilização financeira e controle favorável. Deputados e relatores, deputada Luiz Paulo, enfermeira Rejane, deputada Dani Monteiro, deputada Marta Rocha, pendendo de pareceres das comissões de condição e justiça, defesa e direito da mulher, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de saúde, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Alô? Alô. Primeiro, boa tarde, senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputadas e deputados. O parecer é favorável às emendas 1, 5, 7 e 8, favorável com sub-emendas, emendas 3 e 4, favorável com sub-emendas aglutinativas, emendas 6 e 9, prejudicada número 2, pela emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Permitir parecer pelo direito de defesa da mulher, deputado Enfermeira Rejane. Deputada Renata Souza. Deputada Tia Ju. Acompanhando a CCJ, favorável acompanhando a CCJ. Obrigado, deputada Tia Ju. Pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, saúdo, vossa excelência, Jair Bittencourt e deputada Tia Ju, que nessa semana representam a mesa diretora e a presidência da casa tem feito um trabalho democrático e ampliado. É muito importante ver mulheres e negros e negras ocupando esse espaço também. Então, sempre saúdo e novamente saúdo aqui, vossas excelências nessa semana tão importante para os movimentos sociais. Bom, vindo ao parecer do projeto do deputado Daniel Librelon, o projeto já havia dado parecer na semana passada sobre ele na sua totalidade e debati um pouco sobre o mérito dele. Então, não o farei de novo, mas quero elogiar novamente a proposição, porque combater a pobreza menstrual é um compromisso que essa casa deva assumir. E as emendas, elas vieram também no sentido de aperfeiçoar. Foram emendas, de fato, que contribuíram para um projeto que é de extrema sensibilidade e de alto impacto social. Então, o parecer às emendas é, no mérito, favorável a todas as emendas. Obrigado, deputada Dani Monteiro. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente Jair Bittencourt, boa tarde. Sempre bom vê-lo aí. Sempre que eu penso na comissão de saúde, eu penso o quanto vossa excelência foi importante para me levar à decisão de estar na comissão de saúde. Quero sempre lhe agradecer e elogiar o deputado Daniel Librelon pelos motivos já apresentados. O tema pobreza menstrual é algo presente na vida das jovens, das mulheres, e esse cuidado com a população de rua se faz necessário. Então, o nosso parecer é favorável acompanhando o substitutivo da CCJ. Obrigado, deputada Marta Rocha. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, esse tema, esse tema que a Assembleia foi vanguardista da distribuição de absorventes, se tornou tão relevante que até o presidente Bolsonaro, que vetou a lei nacional que permitia essa distribuição, decidiu, por decreto, no mesmo caminho do projeto. Daí a relevância do mesmo. Então, o nosso voto não pode ser outro numérito favorável, consoante, mesmo com uma falha de redação, ao parecer da CCJ. Porque tem uma hora que o parecer diz que é autorizativo, e em outro artigo diz que é determinativo. Talvez o governador, viu, deputado Márcio Pacheco, fique esquizofrênico. Mas vou acompanhar. Oi. Vamos torcer que seja determinativo, não é, deputado Luiz Paulo? Não, não é, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em votação substitutiva. Forma final de redação. Os senhores que aprovam nesse comissão. Aprovado, vai ao autógrafo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente Jair Betencourt, senhoras e senhores deputados, primeiro quero parabenizar o deputado Daniel Libleron da importância desse projeto que trata do aspecto da pobreza menstrual. E aproveito até para pedir que ele tope, aceite que eu seja coautor, já que eu tenho um projeto antigo que foi motivo, inclusive, de duras críticas nesta casa. Eu vou voltar à pauta de muito tempo atrás de sugerir ao Poder Executivo um kit diferenciado para as detentas. O senhor não imagina como eu apanhei naquela ocasião, inclusive, sobre o argumento de que haviam pessoas que não eram criminosas e por que vai dar o acesso, o absorvente ou um kit diferenciado para alguém que havia cometido o crime. Fiquei chocado naquela época, mas fico muito feliz que esse tema da pobreza menstrual e da necessidade que existe, muitos colegas aqui são testemunhas desse projeto que apresentei, e vou pedir que ele retorne à pauta, inclusive para as internas do sistema do Degase. Parabéns, eu quero desde já pedir a coautoria desse projeto que é semelhante ao que apresentei há alguns anos atrás. Obrigado, presidente. Nada, deputado Carlos Macedo. Pedi à mesa, Marquinhos, faça contato com o deputado Daniel Librelon para ver se ele abre com a autoria aos demais deputados, porque eu não vejo deputado que não está no plenário, mas a gente aguarda até o final da sessão. Vai chamar o deputado Daniel Librelon para abrir se ele abre com a autoria. Deputado Valdeck. Presidente Jair Bittencourt, eu queria registrar aqui a presença no plenário da representação do Sindicato Faietec, também tem representação do Sintoperge, o ENF, são dois sindicatos que dialogam muito conosco aqui na Assembleia, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Ciência e Tecnologia. É um prazer contar com esses servidores públicos, ao mesmo tempo, essas lideranças de trabalhadores e trabalhadoras, tanto da Faietec, quanto da nossa querida UENF. Fica registrado, deputado Valdeck. É um prazer receber todos os sindicatos aqui, a Casa Democrática, parabéns, deputado Valdeck. Vocês sempre são muito bem-vindos na Assembleia, que é uma casa nossa, do povo, e sinto-se à vontade, sinto-se em casa. Presidente Jair, se vossa excelência me permitir, eu ontem, queria que a deputada Lucinha, a deputada Marta Rocha, a deputada Tia Ju, enfim, prestassem atenção, como sempre prestam. Ontem eu fui provocado pela deputada enfermeira Rejane, porque ontem todos nós nos manifestamos aqui em torno do Dia Internacional de Luta das Mulheres, vários projetos importantes foram colocados na pauta. E eu, quando fiz a minha manifestação, fiz menção também à escritora brasileira, negra, virtuosa da literatura contemporânea, Conceição Evaristo. E eu tenho por hábito, presidente Jair Bittencourt, todo domingo nas redes sociais, já há muito tempo, eu faço uma recomendação de leitura. As pessoas comentam um livro qualquer, enfim. E a Rejane ontem me provocou, dizendo que, no caso desse livro, além de indicar, eu deveria presentear as deputadas mulheres. Então, eu trouxe aqui um exemplar do livro Ponciá Vicêncio, da grande Conceição Evaristo, que, em nome de todos os deputados, nós, colegas, vou passar as mãos das nossas deputadas aqui no plenário, como forma também de dar continuidade às nossas celebrações do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, com Conceição Evaristo, uma homenagem, um presente às nossas deputadas. Perfeito, deputado. Então, dando prosseguimento à pauta, enquanto o deputado Valdeck faz a entrega dos livros, anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5489. Deputado, autoria do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, questão de ordem. Eu sou autor desse projeto, junto com a deputada Lucinha, e o deputado André Siciliano. E eu verifico, apesar da nossa reta intenção, nossa reta intenção, na questão da micro e pequena empresa, nós não temos competência para legislar função da legislação federal. Então, reconhecendo isso, para não ter debate, perda de tempo, para pedir a vossa excelência para retirar o projeto de pauta. Perfeito, deputado. Então, está definido o pedido de vossa excelência a pedido da autoria do projeto. O projeto está retirado de pauta. Presidente, só registrar a abstenção no primeiro projeto. Ah, tá. A abstenção do novo no primeiro projeto. E o deputado... Presidente, que novo, presidente, que novo. Primeiro que eu sou líder do Podemos. O novo não tem mais representatividade nesse parlamento. Ah, não, aliás, ainda tem. Eu já sabia, deputado. Mas eu esqueci. Sempre que eu olho para a vossa excelência, eu lembro do novo. Então, é do Podemos, deputado Alexandre Freitas, registrado a abstenção do primeiro projeto. O deputado Daniel Librelon concedeu com autoria ao projeto... Ao projeto 2890, que trata de fornecimento dos absorventes higiênicos. De que autoria? Deputada Marta Rocha, deputado Carlos Macedo, deputado... Desculpa, já disse. Fábio Silva, presidente. Por favor. Jari, desculpa, eu confundo Jaumir com Jari. Deputado Jari, deputado Lucinha, deputada Tia Ju, deputado Eliomar Coelho, deputado Val, deputado Teodalto, deputado Samuel Malafaia, deputada Célia Jordão, deputada Mônica Francisco, deputado Brazão também. Deputado, meu amigo, deputado Pedro Brazão, deputado Carlos Mink, Fábio Silva. pediu com autoria? Fábio Silva pediu, presidente. Deputado Fábio Silva, deputado enfermeira Rejane, mais algum deputado? Eu também peço com autoria, deputado Jair Tenku, mais algum deputado? Deputado Dionísio Lins, mais algum deputado? Não, então são esses deputados, deputadas que solicitaram com autoria. Viu, Marquinhos? Anuncio. Em tramitação ordinária, em votação de segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4076A de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a divulgação do programa Portugal no Coração, de autoria da República Portuguesa nas associações portuguesas do Estado do Rio de Janeiro, parecer a emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Relator, deputado Carlos Mink. Em votação, o parecer da emenda de plenário da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à redação final. Em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 1733A de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual da conscientização sobre o Herpes-Osters no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, se é errada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 691A, de autoria do deputado da enfermeira de enfermeira Rejane, que fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial aos filhos de pessoas atingidas pela rancenias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Em discussão, em segunda discussão, não, em discussão única, projeto de resolução 484-2020, de autoria do deputado Charles Batista Anderson Moraes, que concede medalha Tiradentes ao respectivo diploma... Diploma ao primeiro sargento Max Guilherme Machado de Moura. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Rodrigo Murim. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco, para consignar o voto contrário da bancada do PSOL. Bancada do PSOL conseguindo voto contrário, resolução 484. Senhor presidente, voto contrário também, presidente. Senhor presidente, me abster, por favor, do projeto de lei 484-2020. Abstenção, deputado Jari. Voto contrário. Voto contrário. Voto contrário, presidente. Voto contrário. Voto contrário, deputado Valdeck. Deputado Carlos Mink. Deputado enfermeira Rejani. Mais algum deputado? Ou deputada? Não. Projeto de resolução 582-21, de autoria, deputado Max Lemos. Concede prêmio Ana Nery de Saúde ao ilustríssimo biomédico Rafael Rangel das Chagas. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de lei, projeto de resolução 868-21, deputado Atila Nunes, que institui o prêmio Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, da mesa diretora. Parecer da mesa diretora favorável, relatoria, deputado Deodaldo. Em discussão. No evento, quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a promulgação. Abstenção. Não, Fábio Silva. Vou colher. Abstenção. Deputado Samuel Malafaia. E Fábio Silva, presidente. Deputado Fábio Silva, também abstenção. Indicação legislativa 497-21, autoria do deputado André Siciliano. Solicita ao excelentíssimo governador Cláudio Castro o envio de mensagem instituindo honraria no âmbito da Secretaria de Estado, Porto, Lazeiro e Juventude, da comissão de indicação legislativa é favorável. Deputado Eurico Júnior. Discussão. Está vendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à publicação. Indicação legislativa 534-21, de autoria do deputado Eurico Júnior. Solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a instalação de uma subsede da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no município de Pati do Alferes, como polo ou campus avançado para atender os municípios que compõem o Vale do Café, região centro-sul fluminense. Aparecer da comissão de indicação legislativa é favorável. Relator, subtenente Bernardo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai à publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º, artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão. Projeto de Lei 166 de 19, de autoria da deputada Renata Souza, que declara patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o cordão do Boitatá e o Baile Multicultural do Boitatá, na Praça 15, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, meu amigo deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o pareceres estão prejudicadas as emendas 1 a 3 pela emenda da CCJ, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Para emitir parecer pela cultura, deputado Leomar Coelho. Presidente, o projeto é favorável, o parecer. Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autor. Vamos fazer então o registro da votação. Abstenção, deputado Samuel Malafaia e deputado Fábio Silva. Não, Fábio Silva é contrário. A voto contrário do Fábio Silva e a abstenção do Samuel. É isso? Obrigado. É, correto. Aproveitar para cumprimentar. Obrigado, deputado. Cumprimentar o deputado subtenente Bernardo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4.340, de autoria da deputada Alana Passo, que institui o selo de imprensa incentivadora da aprendizagem e aplicação da linguagem de libras por parte dos guias turísticos, destinando às empresas operadoras de turismo no imã do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável, de turismo favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores. Deputado Rodrigo Amorim, Marcelo Cabelereiro, Célia Jordão, deputado Valdeque Carneiro e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência de turismo, de economia, indústria e comércio, e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é favorável às emendas 1 e 3, favorável com subemenda emenda 2, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4, 6 e 8, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 5 e 7, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. pela Comissão de Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Turismo, a deputada é autora, deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos, Deputada Célia Jordão. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, deputada Célia. Pela Economia e Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Jair Bittencourt, eu conheço bem o projeto da deputada Alana Passos, é um projeto importante que busca introduzir a língua brasileira de sinais na atividade dos profissionais que atuam no setor de turismo no Rio de Janeiro. É uma preocupação meritória com a inclusão das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Eu ofereci emendas ao projeto, dialoguei com a CCJ sobre essas emendas. A CCJ produziu um parecer, a meu ver, que aprimora o texto. Então, o parecer que eu imito aqui é um parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votatão substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncie, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em discussão única. Em primeira discussão. Projeto de Lei 4624, de 21, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que declara o município de Casimiro de Abreu como a capital estadual do cavalo. Da Comissão de Constituição de Justiça pela Juridicidade. Relatoria, deputado Marcos Miller. Prendendo de parecer das Comissões da Defesa e Proteção dos Animais, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela proteção dos animais, deputado Preto Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputado Lucinha. Apareceu favorável. Obrigado, deputado. Pelo Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional. Deputado Carlos Macedo. Parabéns pela proposição favorável. Obrigado, deputado Carlos Macedo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Os senhores que aprovam. Aprovável em primeiro e retorna em segundo. Quero só fazer aqui uma justificativa, deputado Marcos Pacheco, que às vezes pode parecer engraçado que a gente, que é do interior, faz uma proposição dessa, deputado Marcos Pacheco, como a capital do cavalo. Mas Casimiro de Abreu é uma das cidades que mais faz exposições de cavalo, nacional do Campolina, Mangalaga Machador, quarto de milha, gerando economia, girando a hotelaria. E, assim, leva uma dinâmica à economia da cidade, sendo a cidade que mais promove provas em relações de animais, cavalos e equestres. Então, foi um pedido, na verdade, da cidade, para que produzisse um marketing para o município e que fortalecesse essa representação tão importante para a gente. Deputado Luiz Paulo. Presidente Jair Bittencourt. Eu conheci um cidadão que era tão apaixonado por essa raça de cavalo, o senhor acabou de dizer, não sei o que... Campolina, quarto de milha, Mangalarga Machador. Mangalarga Machador. Que ele me cantava o hino, tem um hino dos Mangalarga Machador. E ele ficava quase choroso, de tanta emoção. É interessante, porque, para mim, tem um hino do Mangalarga Machador. É o cavalo chamado Sem Fronteiras. Foi o cavalo, dizem que é o cavalo que, quando Dom Pedro fez o anúncio, estava às margens do Ipiranga, montado no Mangalarga Machador. A controvérsia diz que ele estava numa mula. Então, como a gente não sabe, a gente abraça a todos e... Pode, pode, Tiago. Inclusive, deputado Márcio Pacheco, quero aproveitar aqui que... para anunciar que diversos deputados e deputados aqui participam de grandes cavalgadas. Inclusive, o nosso presidente, André Siciliano, é um dos que promove uma das maiores cavalgadas do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer a todos o carinho pela aprovação do projeto. Hein? E a Alicinha falou que vai estar... Foi o hino, é esse hino mesmo. Foi não, deputado Samuel Márcio? É esse que é o hino do ca... do Machador. Obrigado, deputado. Anuncio. Incluído na ordem do dia... Não, desculpa. Anuncio. Deputado Jair, eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo, carinhosamente, ele está dizendo, será que o nosso Hebitencur não confundiu o cavalo Mangalada com o Muzema? Eu falei, não tem nada a ver. Não, não foi, não. Obrigado, Lucie. Eu quero... anuncio projeto de lei 5.332 de autoridade do deputado Jari de Oliveira, Jari Oliveira, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituído no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dia 27 de março, como dia estadual da consciência de neuromielite óptica, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e Saúde. Pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência e chamar a atenção do meu querido amigo, deputado Jari, é que, na análise da CCJ, já existe uma lei em vigor e um projeto de lei em andamento, que é o 4978, que tratam do mesmo tema. Eu queria solicitar a vossa excelência que remetesse novamente à CCJ e aí, junto com a autora, a gente pode promover uma modificação, alterando a lei existente, para não dar prejudicabilidade ao projeto do colega ou, então, promover uma anexação ao autor anterior. Vossa excelência concordar. Eu queria pedir a vossa excelência para remeter à CCJ para uma nova avaliação. Com a palavra, deputado Jari. Senhor presidente, sendo assim, eu concordo, para que possamos chegar na melhor conclusão. Obrigado, deputado Jari. Concedido a solicitação do deputado Márcio Pacheco, o projeto em pauta, referido ao projeto, volta à CCJ. Obrigado, deputado Jari, aí pelo carinho, pela compreensão. Nada mais a venda a tratar na ordem do dia, está encerrada a sessão. solicito a presença da querida deputada Tia Ju para que assuma os trabalhos do expediente final. Agradecer a todos, em especial o nosso querido decano, deputado Luiz Paulo, pela sempre ajuda, da deputada Valdeck. E saudar mais uma vez a todos os nossos visitantes que sempre nos honram com a sua presença. Pela ordem, presidente. E registrar também a presença física do deputado Rosenberg Reis. Estamos sentindo muita falta de vossa excelência nesse plenário. Com a palavra o deputado... Não, estou brincando. O deputado Rosenberg estava aqui e falou que estou queimando ele. Não, não. O deputado Rosenberg sempre presente. Com a palavra o deputado, o nobre deputado Flávio Serafini e assumindo a presidência a deputada Tia Ju. Senhor presidente, serei breve. Só quero registrar a presença e fazer uma saudação a representantes da comunidade da UESO, do Centro Universitário da Zona Oeste que estão aqui presentes. Essa instituição de ensino superior tão importante para o Estado do Rio de Janeiro que vem sendo massacrada. Hoje tem quase 30% dos seus cargos vagos porque profissionais se exoneraram e não tiveram autorização para fazer concurso. É uma instituição universitária que está sofrendo com uma série de limitações. Não pode ter políticas próprias de Bolsa. Não pode ter uma série de iniciativas que são fundamentais para que uma instituição universitária funcione plenamente. A comunidade da UESO se reuniu, aprovou um caminho para fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste que foi a incorporação pela UERJ. O governo mandou para cá uma mensagem e precisa se posicionar. Precisa trazer para cá um posicionamento para que a gente traga para a pauta, enfrente essa matéria e garanta ensino superior de qualidade na Zona Oeste. Essa é a proposta de incorporação que eles trazem e esse é um debate fundamental dessa casa enfrentar. Não dá para o ensino superior público na Zona Oeste continuar sendo massacrado. Só interessa aos tubarões do ensino continuar acontecendo o que está acontecendo com a UESO. por isso esse debate da incorporação... Deputado Flávio Serafini, me concede um pequeno à parte. Concedo sim, só um minuto. Por isso esse debate da incorporação é tão importante e eu aproveito aqui a presença da Líder do Governo do deputado Márcio Pacheco para que a gente retome esse debate aqui na casa porque não dá para deixar o ensino superior na Zona Oeste continuar morrendo. Fala, Mink. Opa! É um rápido à parte, deputado Flávio Serafini. Para me solidarizar com os professores e estudantes da UERJ e da UESO e dizer que eu compartilho do vosso ponto de vista. É verdade que os governos abandonaram a UESO, mas é verdade que no quadro atual é a melhor saída, é a sobrevivência e pode sim fortalecer tanto a UERJ quanto a UESO quanto o ensino da Zona Oeste de mais qualidade. Então, eu também peço, já pedi ao presidente André Siliano e reforço agora a volta ao plenário do projeto da incorporação e nós temos uma ampla maioria de deputados para votar favoravelmente. Me associo à vossa manifestação. Valeu, Mink. Deputado Tia Ju. Obrigado. Deputado Valdeck. Deputado Tia Ju, eu... Depois Tia Ju, por gentileza. Queria também fazer uma saudação aos colegas da comunidade acadêmica da UESO. Essa é uma instituição que foi pensada para ser um grande polo de ensino superior e de pesquisa na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Do ponto de vista do corpo docente nas diferentes áreas do conhecimento, ao ESO dá a sua resposta, que é um corpo docente qualificado, preparado, porém, vem sendo tratado desde o início de maneira absolutamente incompatível com o que a gente espera de uma carreira universitária e com a competência acadêmica e compromisso público desses professores e dessas professoras. Sem falar dos demais servidores, que são servidores técnicos, aliás, técnicos não administrativos, que essa é uma área que não existe até hoje na UESO, são técnicos laboratoriais, enfim, e há um processo lamentável de sucateamento dessa instituição. A rigor, nenhum governo estadual, nem o governo Cláudio Castro, nem o governo Cláudio Castro moveu uma palha, uma palha sequer para oferecer alternativas ao ESO. De sorte que o projeto de que estamos tratando e que eu acho importante mesmo que retorne à pauta o mais brevemente possível para que a gente tenha um destino, tenha uma conclusão desse debate, acabou sendo, talvez, o único caminho, a única alternativa para que a carreira acadêmica, a carreira universitária seja, digamos assim, tratada de maneira compatível numa instituição que possa formar na graduação, formar na pós-graduação, desenvolver projetos de pesquisa, desenvolver projetos de extensão e contribuir para o desenvolvimento da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e de áreas contíguas, porque a UESO também dialoga e recebe estudantes de outras regiões do estado do Rio de Janeiro, do entorno da Zona Oeste da cidade. Então, a minha manifestação, eu que sou um crítico veemente da forma absolutamente descomprometida com que o governo Cláudio Castro sempre tratou ao EESO, mas, nesse caso, é preciso resolver esse embrólio e dar um tratamento definitivo ao ensino superior público estadual na Zona Oeste. E a única maneira de fazer isso é trazer o projeto à pauta novamente, fazer a discussão conclusiva e, finalmente, implantar ali um modelo universitário pleno com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o que, infelizmente, até hoje não foi feito, não por problemas ou dificuldades do corpo docente e do corpo de servidores, mas por absoluto descompromisso e abandono por parte do governo estadual, inclusive do governo Cláudio Castro. Então, de novo, já falei com o deputado André Siliano também, já conversado com a reitora Luanda Moraes, já com o vice-reitor Dario, com a pro-reitora Vânia, é importante que o projeto volte à pauta e a Assembleia decida sobre o melhor destino para o ensino superior da Zona Oeste e, pelas condições que estão dadas, esse destino talvez não seja outro do que a incorporação da UESO ao ERG e, afinal de contas, ter um polo universitário pleno naquela região da cidade. Mas, lembro, tudo isso por sucessivos anos de abandono, de descompromisso e de desprezo a uma instituição universitária valorosíssima que o Rio de Janeiro inventou, mas não quis manter. A UESO vai lutar, vai sobreviver e o ensino superior público estadual sairá forte novamente. Um grande abraço e sucesso para vocês. Deputado, deputado, já evitou em cúmulo ao que seguir a deputada Lucinha. Um registro pela ordem, desculpa, eu quis registrar só a presença de um vereador também que nos visita, de Santa Clara, distrito de Porciúncula. Está aqui, então, vereador Wendel, só para fazer o registro. Desculpa, vereador, se quis fazer o registro. Sejam muito bem-vindos. Deputada Lucinha. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que eu vi atentamente as palavras do deputado Valdeck, do Serafim, não deu para ouvir que eu estava conversando com outros deputados aqui. primeiro dizer que a questão da UESO é uma questão de respeito ao ensino superior de boa qualidade na região da Zona Oeste através da Universidade da UESO que nós lutamos para que ela existisse. Toda a luta que foi feita no passado na gestão de outros governos, como foi o governo da Rosinha, que nós lutamos para que fosse criada a Universidade da Zona Oeste. Eu, como deputado estadual da região, com diversas reuniões, com diversas lideranças da região da Zona Oeste, e olha que eu acompanho a Zona Oeste nem de hoje não, tem mais de 30 anos, estou com 60. A população da Zona Oeste foi bem clara, nós queremos sim, nós queremos na maioria dentro da UESO, mas ela sendo a Universidade da Zona Oeste. Nós não aceitamos distinguir a UESO e incorporar na UERJ, Lucinha. Isso nós não aceitamos, porque a UESO é a Universidade da nossa região. Uma coisa é o aluno nosso fazer prova para a UERJ e o aluno nosso fazer prova para a UESO. Existe uma grande diferença, a diferença de ter a possibilidade de passar para a Universidade. E nessa questão, conversando aqui com alguns dos meus pares, eu acho que tem que vir um projeto para a discussão para ter uma definição sobre isso, porque por parte dos professores é mais do que certo. Vocês querem que a UESO seja incorporada na UERJ, até porque o salário de vocês vai melhorar e muito. Não só o salário dos professores, como do corpo docente e também dos trabalhadores. Que bom que vai, na visão de vocês, vai ter um ganho. Agora, para a visão nossa, da nossa região, nós queremos a UESO, a Universidade da Zona Oeste. Nós não vamos assistir em pé, sem fazer nada, está certo? de aceitar que a Universidade da Zona Oeste vai ser extinta, vai ser incorporada pela UERJ. Nós não podemos aceitar isso. Quando eu digo nós, não é vocês. Porque eu estive na manifestação de vocês na igreja Nossa Desterra. Eu estive lá. Eu estive lá. E eu não vi a população se manifestar para abraçar a causa da UESO. Eu vi as pessoas passarem direto. E eu moro em Campo Grande. Eu sou nascido e criado em Campo Grande. A luta que eu tenho é em defesa da UESO, que é a nossa Universidade da Zona Oeste. A UERJ é UERJ. A UESO não tem nada a ver com a UERJ. O que nós precisamos é que o governador libere os recursos que ele tem que liberar que está no orçamento para se comprar um prédio próprio para que a UESO possa ter o seu campus, aumentar o número de cursos superiores para dar oportunidade aos jovens da Zona Oeste. Então, que fique muito claro que essa discussão aqui sobre a questão da incorporação da UESO, na UERJ, a população da região da Zona Oeste, se tivesse um plebiscito, vocês iriam perder largamente. Mas não tem necessidade de plebiscito. Que eu represento uma parcela da região, não é de agora não, é de muitos anos. E todo mundo conhece o meu trabalho na Zona Oeste. Todo mundo conhece o meu trabalho aqui no Parlamento. Sabe como eu voto e decidi votar. Eu votei contra as contas do governador. De pé aqui. não me escondo de nenhuma votação, mas acabar com a UESO, nós vamos lutar, vamos resistir. Nós queremos que o governador invista na Universidade da Zona Oeste, que nós temos 1 milhão e 200 mil habitantes. E nós não temos uma universidade. Aqui nós temos lá o UESO, que está precário, que precisa de investimento. Se não investir até agora, que o governo se manifeste para poder fazer investimento. Porque essa é a nossa luta. Vai extinguir uma universidade, uma região que é a Zona Oeste, que precisa de ter curso superior para que possa dar oportunidade para os nossos jovens, nós não vamos nos omitir. A favor da UESO forte, a UESO coerça, dando oportunidade, principalmente, para os nossos jovens da nossa região da Zona Oeste. Obrigada, Lucinha. Antes de chamar o primeiro orador do dia da sessão do expediente final, a presidência convoca a sessão extraordinária amanhã, dia 10, de março, às 18h30, com a seguinte mensagem, do 6 de 22, projeto de lei 5.529 de 22, na ordem do dia. Uma mensagem do executivo. A mensagem chegou agora há pouco, e será colocada amanhã. Só tem um número aqui da lei. A lei 5.529 de 22, para que dê tempo, colocar amanhã, para que dê tempo receber as emendas dos parlamentares. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Mas agora, vamos lá. Senhoras e senhores deputados que acompanham a sessão de forma remota ou no modo presencial, senhoras e senhores que nos assistem e ouvem, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Eu ouvia o transcorrer da ordem do dia e procurava verificar na pauta tudo aquilo que pudesse refletir os atuais tempos que estamos vivendo. Eu disse aqui no expediente inicial, deputado Flávio Serafim, que, sob o ponto de vista da ordem econômica mundial, nós estamos vivendo a terceira guerra mundial. Que, sob o ponto de vista da ordem econômica mundial, nada será mais como antes. Todas essas relações, essas expectativas, serão profundamente mudadas. Que o combustível fóssil será relegado a segundo plano. porque ele tem sido muito ruim para o binômio meio ambiente e sustentabilidade e ele também ajuda a manter os três impérios econômicos mundiais. A Rússia, a China e os Estados Unidos. E é necessário que a academia seja o rótulo que tenha Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, o ERG, o ENF, o ESO, possam, enquanto academia, participar ativamente dessa discussão e dar contribuições efetivas, efetivas, para o progresso da ciência do nosso país, do nosso Estado, com os nossos 92 municípios. Dizia eu aqui, deputado Valdeck Carneiro, numa grande crise de combustível hoje no mundo, que o Brasil, sob a liderança da Petrobras, reinjeta 60% do gás retirado do pré-sal, em especial das áreas em perfuração, com possibilidade de ampliar muito essa produção. 60% do gás. E gás é um tratado pela Petrobras, como uma commodity, que não o é, mas é tratado como o fosse, e mesmo assim, falta energia de gás nos mais variados campos, porque o preço é um absurdo. Tanto a Assembleia Legislativa, quanto o Governo Federal, quanto o Poder Executivo, ninguém tem dúvida que o gás de cozinha está com preço insuportável. e imagine, senhora presidente, que o Brasil é importador de GLP, de gás que é feito de petróleo, que vai subir o preço muito, porque a procura está maior do que a oferta, porque a Rússia está sendo tirada deste circuito. e nós reinjetando 60% do gás. Se colocou que nós temos problemas com adubo, porque importamos o presidente da República está querendo liberar a região amazônica para mineração visando fertilizantes e verificou-se que as reservas que nós temos dá para chegar em 2086. Em Araxá, tem uma jazida imensa de fósforo e o gás transformado também pode ser um incremento importante na ponderação dos fertilizantes. Voltando a esse tema, porque o futuro é agora e um futuro absolutamente imprevisível. aí a gente vem para o governo do Estado, secretaria, deputada Lucinha, de desenvolvimento econômico. Outro dia eu contei no dedo, já foram cinco secretários. Cinco. Que política de desenvolvimento econômico nós temos? Nenhuma. Quem é do governo que nesse momento está fazendo uma análise profunda sobre esse novo conserto econômico mundial que vai existir para apontar planos estratégicos, caminhos, vocações, etc. Não tem ninguém. Nos tempos que a gente vive, se tiver muito planejamento, muito estudo, muita prospecção, já tem possibilidade, pelo grau de imprevisibilidade, de dar errado. Não tendo certo, não tendo isto, é certo que vai dar errado. É certo que vai dar errado. E nós estamos num momento que tudo indica poderá vir a ser aprovado o novo regime de recuperação fiscal que durará nove anos. Então, isso tem que estar associado a um planejamento desse Estado, de acordo com a proposta apresentada pela Secretaria de Fazenda ao Ministério da Economia. Então, estou levantando essa questão, porque eu volto a repetir, deputado Lucinha, este é um tema, a invasão da Rússia na Ucrânia, este ato de afronta à dignidade humana, de afronta aos princípios mais basilares humanitários, este conserto que se está promovendo uma nova feição na economia mundial, teria que ser assunto de debate de todos os parlamentos. E eu não vejo aqui, sem nominar ninguém, eu não vou citar ninguém, segmentos de ambas as extremidades, direita, dita direita, dita esquerda, de se posicionarem. Parece que o Putin agrada os dois lados. A mim, eu repudio, porque a vida humana está acima de tudo. E olha, deputada Lucinha, eu conheço a história, pelo menos lida, da revolução russa. Eu conheço o papel de Lênin, em 1917, derrotando os mencheviques. Eu conheço a tragédia que viveu o povo russo com a invasão da Alemanha na Rússia na guerra de 1945. Volto a dizer, conheço de leitura. eu conheci a Rússia e um país absolutamente interessante, com um povo extremamente cordial. A Ucrânia faz divisa com a Rússia. Tem muitos russos na Ucrânia e a recíproca é verdadeira. E aí passam a se matar porque alguém usa a justificativa de geopolítica. É absolutamente inacreditável e tem que ser repudiado no século XXI. E tudo isso vai alterar em profundidade e eu acho que a nossa obrigação é que essa alteração seja melhor para essa ordem econômica mundial. porque se você olhar de fora um dos impérios que é o russo invade a Ucrânia. O outro império que é o americano propõe as barreiras econômicas. E o terceiro império e o terceiro império que é a China fica observando e muito preocupada pela perda de mercado e pela possibilidade da economia se afundar. Hoje, na internet, eu confesso a você que deu um sorriso. porque alguém postou, deputado da Tia João, eu me esqueci já quem, porque é muita mensagem que chega, falou assim, entre a briga entre os três impérios, eu fico, não eu, o cara que falou, eu fico com o império serrano. Eu achei que foi uma pilhéria, mas uma pilhéria para mostrar a situação crítica que nós estamos vivendo. E a Tia Ju, daqui a pouco, vai ficar zangada comigo, porque eu já passei do meu tempo. Enquanto durar esta guerra viu, todos os dias eu falarei sobre ela. Porque não tem nada mais triste que eu tenha vivido ao longo desse tanto tempo que eu estou aqui na face da terra, porque nasci quando tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, do que essa absurda invasão, que é um retrato de outras que ocorreram e que continuam a ocorrer porque as pessoas se calam ou cruzam seus braços achando que a vida humana pode ser tirada, que as famílias podem ser desrespeitadas, que as famílias podem ser separadas, que mãe e filhos podem ser expulsas de um país enquanto o marido fica na guerra. Isso é uma tragédia inaceitável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enquanto V. Exª falar, eu concordarei porque nada justifica uma guerra, nada. nada justifica a atrocidade que nós estamos assistindo todos os dias. Parabéns, deputado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside este expediente final, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tia Ju, três pontos me trazem aqui à tribuna no dia de hoje. O primeiro deles diz respeito ainda e sempre às celebrações e reflexões feitas em torno do dia, da semana, do mês internacional de luta das mulheres. Ontem eu preferi não intervir aqui por duas razões. Primeiro, que achava que era mais importante ouvir as deputadas e, em segundo lugar, porque o horário ficou apertado para participar do Festival Eco-Cultural, que nós organizamos pela Frente Parlamentar de Economia Popular Solidária aqui da Lerj, no Largo da Carioca, os vários mandatos que acompanham a Frente, em seguida, o ato que se concentrou na Candelária para fazer a manifestação do 8M. Mas eu queria chamar a atenção apenas para os indicadores que são realmente muito preocupantes. Ontem tivemos aqui um projeto que gerava em torno do feminicídio, que é a violência letal contra a mulher e uma das formas, uma das múltiplas formas de violência, mas é a violência letal. O ano de 2021, deputado Tia Ju, nós, no ano de 2021, nós registramos 1.319 feminicídios no Brasil. O que significa, deputado Flávio Serafini, uma média de um feminicídio a cada sete horas. Um feminicídio a cada sete horas em todo o território nacional. Sem contar que os números de 20, de março de 20, marco inicial da pandemia no Brasil, até dezembro de 2021, registraram um aumento assustador de estupros contra meninas e mulheres numa situação verdadeiramente alarmante. Então, eu queria fazer um debate apenas introdutório. Primeiro, para, com o número de condados, eu tenho outros dados, mas não vou ficar repetindo todos que eu anotei aqui. Por exemplo, posso dizer que entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro vulnerável de vítimas do gênero feminino. É uma epidemia, é uma outra epidemia. Convivemos com a pandemia do novo coronavírus, que está se dissipando, mas ainda não acabou, e, ao mesmo tempo, convivemos com várias outras epidemias na convivência social, e uma delas, sem dúvida, é a violência contra a mulher sobre as mais diferentes reformas e modelos. E aí eu queria ressaltar a importância de uma programação que teve início ontem e que eu tive o prazer de participar do início, que foi a programação de um festival com uma programação ao longo de todo o mês de março, que teve a abertura ontem em Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos, promovida pela CODIM, que é a Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres, que integra a Administração Municipal de Niterói, integra a Prefeitura de Niterói. Quero mandar aqui um abraço muito especial para a Fernanda Sixel, que foi minha aluna na UF, minha querida amiga, e a Coordenadora de Políticas para as Mulheres em Niterói. Então, uma abertura muito importante, com uma programação muito rica, não só no dia de ontem, mas ao longo do mês de março, com atividades de debates, atividades culturais, atividades, enfim, recreativas, mas todas elas girando em torno da pauta, da agenda e da conscientização sobre o tema dos direitos da mulher, da cidadania da mulher e do enfrentamento à violência que se pratica contra as mulheres. E aí, ontem, eu lembrei a Angela Davis, que falava que, numa sociedade machista, é insuficiente, é insuficiente não ser machista, é necessário participar da luta anti-machista, e numa sociedade racista insuficiente não ser racista, é necessário participar da luta anti-racista, e essas lutas estão muito conectadas, não é, Tia Jú, no Brasil, porque a luta, a violência contra a mulher, se pratica contra as mulheres de modo geral, mas se pratica muito veementemente contra as mulheres negras, mas, enfim, vulneráveis do ponto de vista social, de modo geral. Então, aliás, na próxima sexta-feira, aproveito o gancho, que o nosso Fórum de Diálogo com as Mulheres Negras vai fazer uma reunião plenária ordinária, e o tema é o programa Cidade Integrada, o subsecretário Alan Borges, que é o coordenador do programa, fará uma apresentação e um debate, uma promoção do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, mas eu quero lembrar também o que nos ensinou a Conceição Evaristo, que eu citei ontem, citei hoje, citei no domingo, quando ela diz, e é uma mensagem que eu assimilo muito bem, tento praticá-la, que quando um homem branco, que é o meu caso, participa da luta antirracista, participa da luta antimachista, ele não faz mais que a sua obrigação, porque esse é um problema e um desafio para o conjunto da sociedade, e é nesse sentido que eu queria aqui fazer essa brevíssima alocução, além das várias manifestações que fizemos ontem, nos atos, enfim, nas redes sociais. Segundo ponto que eu queria destacar, deputado Tiaju, é a instalação, afinal de contas, na Assembleia Legislativa, da CPI dos trens, depois de quase um ano e meio, uma luta que eu quero aqui acreditar na conta da deputada Lucinha, vários de nós fazemos o debate e tratamos da pauta do transporte ferroviário, mas a Lucinha meio que nos lidera nesse debate aqui na Assembleia Legislativa e há um ano e meio ela vinha provocando o Parlamento em defesa da instauração de uma CPI, isso aconteceu na segunda-feira retrasada, a CPI foi instalada, a Lucinha preside a CPI, o deputado Eleomar Coelho é o vice-presidente, eu virei relator para variar, sou relator novamente de uma CPI aqui, e além disso, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, deputada enfermeira Rejane, deputado Dionísio Lins, uma comissão, uma CPI muito encorpada, muito vitaminada, por assim dizer, e na segunda-feira passada nós aprovamos um plano de trabalho e já vamos começar a sequência de oitivas e de agendas de campo. Entre as pautas importantes, de maneira muito resumida, eu quero destacar, por um lado, todas as questões relacionadas a conforto, segurança, pontualidade e acessibilidade, são essas quatro, esse quadripé que, se for satisfatório, garante a qualidade desse serviço no cotidiano, repito, conforto, segurança, pontualidade e acessibilidade, além disso, os problemas relacionados ao roubo constante, ao furto constante de cabos e também de outros materiais permanentes que constituem o patrimônio ferroviário do Rio de Janeiro, o problema da tarifa, o problema da tarifa, a concessionária está pressionada, tem adiado as de trânsito também, mas é inaceitável, inaceitável que a tarifa de trem suba 40% de R$ 5,00 para R$ 7,00, isso não tem absolutamente nenhuma correspondência com o que estamos vivendo no Rio de Janeiro, o Estado que lidera nos últimos seis anos a perda de empregos com carteira assinada, o aumento da pobreza, da miséria, da população em situação de rua e a gente não pode admitir um aumento de 40%. Eu pergunto à deputada Tia Ju que conhece a realidade cotidiana do Rio de Janeiro, qual foi a categoria de trabalhadores que teve nos últimos 12 meses 40%, nenhuma, absolutamente nenhuma, isso é um assinte, é um tapa na cara do trabalhador e do trabalhador usuário do Jamar de Trãs do Rio de Janeiro, isso é um tema importante, é importante discutir não só o valor, mas o que faz chegar a esse valor que é o indexador que regula a majoração tarifária, que é o IGPM, que é o indicador vinculado ao dólar, a gente tem que discutir inclusive esse modelo, essa fundamentação da majoração tarifária, a gente tem que falar de IPCA, que é o IPCA que regula a vida do trabalhador e não tem sentido a tarifa de trem ser aumentada com base no indexador que está suscetível às oscilações cambiais do dólar. Enfim, além disso, o tratado da questão da regulação e do papel da AG Transp, a AG Transp, que às vezes parece ser, deputado Flávio Serafini, parece ser uma madrinha das concessionárias, uma relação de camaradagem, não tem que ter camaradagem nenhuma, tem que ter apadrinhamento nenhum, uma relação do Estado com o setor privado que opera o serviço, tendo como referência o interesse público, que é o interesse nesse caso do usuário que faz o uso cotidiano do transporte ferroviário. Então, são os pontos mais sensíveis da CPI que eu queria aqui destacar. E, por último, nesse minuto e meio que eu tenho ainda, eu queria destacar, aproveitando a presença do meu companheiro Flávio Serafini, companheiro da Comissão de Educação que ele preside, nós estamos tentando evitar um impasse, estamos tentando evitar um impasse na questão do ensino médio no Rio de Janeiro. Nosso projeto foi aprovado, um projeto moderado, um projeto ponderado que propõe pura e simplesmente que o ano de 2022, deputada Tiaju, que é professora também, seja um ano para que a comunidade educacional discuta a reforma do ensino médio, porque ninguém pode mudar um currículo de uma hora para outra sem que as escolas não saibam, sem que os professores não sejam chamados a discutir, isso é totalmente inaceitável. Nosso projeto foi nesse sentido. Foi aprovado aqui, o governador entendeu vetá-lo. E agora passamos a ter o impasse e na tentativa de superar o impasse, o projeto que é meu, do Minc, do André Siciliano e do Serafini, do Flávio Serafini, combinamos com o líder do governo, Márcio Pacheco, de tirar o veto de pauta, em proveito de uma reunião com o secretário de Educação e sua equipe, com o líder do governo, Márcio Pacheco. Essa reunião aconteceu na semana passada e houve duas propostas objetivas, vários temas foram tratados em torno dessa pauta, mas dois encaminhamentos objetivos. O primeiro, criar um grupo de trabalho permanente, um GT, para discutir secretaria, alerje, associação de diretores, CEP, discutir em detalhes a reforma do ensino médio e propusemos também que no primeiro ano do ensino médio não haja nenhuma mudança nos tempos de aula das disciplinas que constituem o currículo do primeiro ano, que o primeiro ano continue como o currículo do ano passado e para isso nós pedimos, propusemos que os dois tempos de sociologia que já foram retirados do primeiro ano sejam recolocados, que a gente passe o primeiro ano com o mesmo conjunto de disciplinas e seus respectivos tempos de aula em relação ao ano passado, para que a gente possa se dedicar a planejar como vão ser o segundo e o terceiro ano. Hoje, fizemos uma reunião do GT, infelizmente, não teve ainda o desdobramento que a gente esperava, ainda não é um impasse, deputado Flávio Serafini, ainda não é propriamente um impasse, mas hoje não tivemos a resposta da Seduc que nós esperávamos, que nós inclusive tínhamos discutido com o secretário Alexandre Valle, que esteve conosco ontem em Niterói, no Colégio Estadual Joaquim Tavra, tratando de questões específicas desse colégio, fazendo ver ao secretário e à sua equipe que para quem está governando a educação no Estado, é até melhor, é até melhor não fazer mudanças acrobáticas agora, sem discutir com ninguém, é melhor seguir o trilho, seguir o rumo e fazer uma discussão ao longo do ano, que é o que a gente está propondo. Enfim, ficamos de marcar, ficamos de marcar, não marcamos uma nova rodada para a quarta-feira que vem e daqui até lá vamos procurar o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, o secretário Alexandre Valle, em busca de um acordo, em busca do bom senso para que a rede estadual, que recebeu agora, deputada Tiaju, as novas disciplinas, os professores nem sabiam quais eram, chegaram agora dois, três dias antes de começar o ano letivo, chegou a relação das disciplinas, mas ninguém sabia qual era o conteúdo, as ementas das disciplinas, os professores estão dando cabeçada nas escolas, então, em nome de uma ponderação, de uma proposta mediadora, que a gente vai fazer uma nova rodada na próxima quarta-feira para ver se a gente consegue restaurar os dois tempos de sociologia e instaurar um debate profícuo, perene, permanente ao longo desse ano, sobre qual o melhor currículo para o ensino médio no nosso estado. O que está em jogo? A escolarização da nossa juventude popular. quase 80% dos jovens da faixa etária do ensino médio no Rio de Janeiro estão matriculados na rede estadual de educação. É o futuro deles, é o destino deles, é a trajetória deles que está em jogo, não é um outro tempo de aula que está em jogo, é o destino dessa moçada, é o destino de adolescentes, de jovens, de rapazes, de moças, que dependem em boa medida daquilo que desenvolverão, desenvolverão como formação ao longo da educação básica, e o ensino médio é, como nós sabemos, a última etapa da educação básica. Portanto, fica aqui a minha manifestação de hoje, agradeço a Vossa Excelência pela paciência na concessão aqui do tempo. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito, o nobre deputado Flávio Serafini. A Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, deputada Tia Ju. Eu quero começar por esse tema que o deputado Valdeck concluiu a fala dele, destacando esse esforço que estamos fazendo para buscar um acordo com a Secretaria de Estado de Educação, com o CEP, com a Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro, que permita que a gente planeje a educação do Estado. Que a gente não faça mudanças abruptas. Especialmente que a gente não permita que a formação dos nossos estudantes seja empobrecida. A gente aprovou aqui nessa casa, junto com os deputados Valdeck, Mink, André Siciliano, o projeto de lei que previa o adiamento da implementação da reforma do ensino médio no Estado do Rio de Janeiro em um ano. Infelizmente, esse projeto foi vetado pelo governo e a gente está vendo a rede entrar numa situação de extrema confusão, porque a reforma do ensino médio prevê muitas mudanças na estruturação, especialmente na composição do currículo do ensino médio. Não houve tempo de debate com a rede e não houve tempo de um planejamento da própria Secretaria de Estado para apresentar para a comunidade escolar o que seria implantado, quais são as novas disciplinas, a nova formação no ensino médio prevê itinerários formativos, então você deixa de ter uma formação em toda a rede e passa a ter, no mínimo, cinco formações diferentes ao longo da rede, isso sem falar na possibilidade de cada escola ter particularidades, especificidades, de acordo com o seu projeto de desenvolvimento, especialmente na área de formação profissional. e começou o ano letivo sem os profissionais de educação, os diretores, saberem sequer qual era o conteúdo das novas disciplinas que vão ser ofertadas já agora, no primeiro ano do ensino médio. Quando a gente apreciar aqui o nosso projeto, o veto ao nosso projeto, a gente buscou um entendimento com o governo, a gente tinha uma avaliação de que seria uma votação difícil e que, de qualquer forma, o melhor caminho é o entendimento. Nós não queremos que a Seduc faça mudanças no ensino médio sem conversar com a comunidade escolar. E nós não queremos impor mudanças à Seduc. Nós queremos que o conjunto da comunidade escolar, dos gestores, do parlamento, façam parte de um diálogo que procure caminhos de entendimento. E a proposta que a gente colocou e está hoje na mesa da Seduc é uma proposta de que a Seduc recue e garanta que todas as disciplinas que fazem parte do currículo do ensino médio estejam garantidas no primeiro ano. E aí, com calma, a gente debate, a partir do ano que vem, já com os itinerários formativos desenhados, como vai ser o currículo do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque não faz sentido retirar Sociologia, nem nenhuma outra disciplina, sem saber como vai ser o conjunto da formação. O currículo é uma coisa integrada, ele não pode ser esquartejado. Ah, esse ano nós vamos tirar a Sociologia. Por quê? Por que a Sociologia não é outra disciplina? Por que a Sociologia vai ser só no segundo ano e não só no primeiro, não só no terceiro? Ou não no primeiro e no segundo? Ou no primeiro, no segundo e no terceiro? Isso só vai ficar claro quando tiver uma proposta de currículo completa na mesa. isso a Seduca ainda não pode apresentar. Então, a insistência que a gente tem feito é não vamos deixar que medidas pouco planejadas, pouco dialogadas, acabem fazendo um impacto negativo, aligerando, empobrecendo, precarizando a formação da nossa juventude. 70% dos nossos jovens estudam na escola pública, no ensino médio. Empobrecer a formação na escola pública é empobrecer a formação especialmente dos nossos jovens em maior situação de vulnerabilidade, mas é empobrecer a formação de a maior parte da nossa juventude. É muito grave e, por isso, a nossa insistência para que a Secretaria de Educação responda a esse diálogo como um movimento que nos garanta a manutenção de todas as disciplinas no primeiro ano do ensino médio, mesmo que ela acrescente já novos componentes curriculares desse novo ensino médio, já que ela não quer retardar o calendário que era a nossa proposta original, mas a gente fecha um acordo onde, por um lado, se mantêm os componentes curriculares e, por outro, se introduz uma mudança inicial que não seja radical para que possa haver diálogo, para que possa haver planejamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui na nossa fala. O segundo ponto, deputada Tia Ju, é que ontem, na verdade, dia 8 de março, além de ser o dia de luta das mulheres, a gente se manifestou aqui rapidamente sobre isso, parabenizando a todas as mulheres pela luta, pela perseverança, por nos ajudarem ajudar a termos não só vida, mas, especialmente, uma sociedade que a gente tenta que seja mais solidária. Eu acho que não é à toa que a maioria das mulheres faz oposição ao Bolsonaro. Acho que nós, homens, temos muito a aprender com as mulheres em termos de um olhar que não seja pautado pela lógica da força, da violência, do poder, que é o que Bolsonaro representa. Mas, ontem, não só era o dia de luta das mulheres, como também era o dia do aniversário do CAPS III Maria do Socorro, o centro de atenção psicossocial que funciona 24 horas na favela da Rocinha. Hoje, eu estive lá entregando para a direção e para toda a equipe do CAPS III uma moção de reconhecimento e congratulações pelo excelente trabalho que aquele CAPS vem desenvolvendo. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, é um espaço da rede de atenção psicossocial, da rede de saúde mental, que funciona garantindo atenção psicossocial para as pessoas que enfrentam sofrimentos e diferentes problemas relacionados à saúde mental. você tem não só atendimento médico, psicológico, como também você tem realização de oficinas, acompanhamento social, é psicossocial, não só psíquico ou psico ou psiquiátrico, porque entende a saúde mental relacionada também à sua realidade social e dá uma resposta de cuidado que é uma resposta de cuidado de tratamento integrado à vida dessas pessoas, que só pode ser uma vida em liberdade, porque se não é em liberdade não é tratamento, se é em liberdade é controle, é contenção, mas não é tratamento. Então os CAPS eles cumprem esse papel, esse CAPS da Rocinha ele é um CAPS 3, ele é um CAPS que funciona 24 horas, te ajuda, porque muitas vezes quem passa por sofrimento mental tem crises na madrugada, passam por momentos de sofrimento que precisam de auxílio fora do horário comercial e os CAPS 3 eles têm essa característica de funcionar 24 horas para garantir esse acolhimento e evitar inclusive que haja necessidade de hospitalização dessa pessoa que está enfrentando essa crise. E ter um CAPS funcionando 24 horas na Rocinha é vivenciar os desafios que a nossa sociedade enfrenta a full, na sua totalidade. As paredes do CAPS têm buracos de bala tampados, em diversas vezes eles enfrentam aquela situação da violência, dos tiroteios, além, obviamente, de enfrentar todas as contradições que os territórios de favela no nosso Estado enfrentam, de ter que conviver com a pobreza, com o aumento da miséria num momento de crise como esse e eles estão ali promovendo saúde, eles estão ali garantindo atenção, garantindo cuidado psicossocial para toda a população ali que precisa. hoje, o CAPS da Rocinha tem, em termos de vínculos ativos, mais de mil pessoas em tratamento, mais de mil pessoas já passaram por lá, é um trabalho excepcional. Então, eu queria, em nome da nossa luta antimanicomial, do fortalecimento da atenção em saúde mental para a nossa população, destacar o excelente trabalho que é feito ali no CAPS III, CAPS Maria do Socorro, aliás, Maria do Socorro, que é uma usuária do CAPS, que batiza o nome do CAPS, uma usuária que antes de se tratar nesse CAPS já tinha passado por várias internações, mas nunca tinha conseguido encontrar um ponto que lhe desse maior equilíbrio e autonomia na sua vida. E depois que ela teve a experiência de se tratar num centro de atenção psicossocial, ela conseguiu nunca mais passar por internações e encontrar um grau de autonomia, de equilíbrio na sua vida tremendo, e é isso que a gente quer. Essa é a proposta dos CAPS, a garantir que as pessoas vivam bem, vivam com saúde, consigam ter seus direitos, consigam ter a sua autonomia e é isso que lá no CAPS Maria do Socorro eles têm promovido. então, parabéns ao CAPS Maria do Socorro pelos seus 12 anos de existência que venham muitos anos mais e que a gente consiga expandir essa referência de atendimento humanizado, de respeito aos direitos humanos, de cuidado e liberdade no campo da saúde mental. E, por fim, Tia Ju, eu quero falar que ontem eu estive reunido na Casa Civil tratando de alguns temas que eu considero fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro. São temas que eu tenho tratado com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação tem nos colocado que depende da Casa Civil. Primeiro, a gente tratou das progressões dos profissionais da Seduc e da FITEC. Teve o retorno de que os profissionais da Seduc que não foram contemplados na publicação das progressões feitas na semana passada vão estar contemplados na próxima recebendo retroativamente e teve também a devolutiva que nos próximos dias vai ser publicada a progressão dos profissionais da FITEC. Isso é muito importante, não é um favor. O regime de recuperação fiscal não cobra do Estado que congele as progressões. É um absurdo o governo do Estado ter feito isso. Ele hoje tem uma dívida com a maior parte dos seus servidores e pagar é parte da sua obrigação. É um absurdo se eu tenho um funcionário eu, de repente, reter parte dos direitos desses funcionários. Isso não é aceitável, também não é aceitável para um ente público. Não tinha nenhuma ilegalidade e o governo vinha fazendo isso até agora. Continua com uma dívida com milhares de servidores. A gente tem acompanhado de perto, então recebeu essa devolutiva de que da FITEC vai ser publicado ainda essa semana e que das universidades estaduais também vai ser publicado nas próximas semanas. A gente está acompanhando de perto, essa é uma questão central. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro tiveram perdas salariais de mais de 40%. A gente conseguiu no último período conquistar uma recomposição de pouco mais de 10%. Então, os servidores continuam com uma perda de mais de 30%. E o descongelamento das progressões é o mínimo que pode se fazer para garantir dignidade para esses servidores públicos, mas principalmente para que o Estado não seja um violador dos direitos econômicos dos seus servidores. Porque quando se nega a pagar as progressões sem nenhuma base legal, o que acaba que está fazendo isso? Então, é muito importante colocar em dia essas progressões. E a gente conversou também sobre a questão dos concursados. Eu estou, Tia Ju, indignado, indignado com a demora para que profissionais de educação sejam convocados nos concursos que foram feitos em 2013 e 2014 no Estado do Rio de Janeiro e que pouquíssimos candidatos foram convocados, sendo que a gente tem um déficit de profissionais de educação na rede que é enorme. E não adianta o governo falar em regime de recuperação fiscal, porque convocou profissionais de diversas áreas. Porque o regime de recuperação fiscal, ele é claro quando ele diz que é possível haver convocação se for em caso de vacância. E aí, Tia Ju, mesmo que a gente não contabilize os profissionais de educação que se aposentaram, contabilize só os que se exoneraram, nós estamos falando de milhares, milhares. Eu falo alto no microfone que é para as pessoas que estão em casa ouvirem com destaque. Nós estamos falando de milhares de professores da rede que se exoneraram, ou seja, pediram demissão e que não foram substituídos. O resultado disso é que a Seduc tem feito salas e aulas cheias, tem tido uma série de medidas burocráticas para tentar otimizar o trabalho do professor. As escolas estão sem orientação pedagógica, estão sem orientação educacional, porque a Seduc resolveu reter os processos de nomeação dos orientadores, porque como na Secretaria de Educação quem faz o trabalho de orientação educacional é o próprio professor, então, para diminuir a falta de professor, a Seduc está deixando as escolas sem orientação educacional no ano em que ela, a própria Seduc, iniciou o processo de implementação de um novo ensino médio. Então, estamos no meio de uma mudança estruturante na educação dos estudantes e os profissionais que deveriam ter o trabalho de orientar a escola não estão podendo cumprir esse papel porque estão sendo empurrados para a sala de aula, porque faltam professores e o Estado não está convocando na educação, embora tenha convocado em diversas outras áreas. Então, isso é um absurdo, a gente fez essa cobrança, vamos marcar uma audiência pública aqui na Comissão de Educação para cobrar do secretário de Educação também que faça essa convocação e se não está na prioridade do Estado convocar profissionais de educação, nós vamos trabalhar para que esteja. não dá para dizer que priorize a educação, não dá para dizer que vai combater a evasão, aliás, lei minha que foi aprovada aqui nessa casa estabelecendo a busca ativa e a chamada pública e na prática deixar com que falte professor. Isso é inaceitável e a gente então vai seguir na luta para que sejam convocados os profissionais de educação que estão nos concursos e que também novos concursos sejam feitos para aquelas regiões do Estado em que não há atualmente concursos com possibilidade de convocação. Isso é muito importante porque sem profissionais de educação não tem escola pública. Sem escola pública a gente está jogando a nossa população na negação dos seus direitos mais básicos. não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde. uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.